Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Manatabase, eu sou a Monique Alves, esse vídeo é mais um daqueles vídeos improvisados, e assim, é o terceiro da semana, tá? Porque assim, saiu hoje, dia 8, um vídeo falando do tal do update do Resident Evil 3 Remake, que, gente, é o famoso Expectativa e Realidade, então muito provavelmente não é nada, tá? E aí eu gravei um ontem também sobre um rumor aí de que o Esker e Dil vão ser um casal no filme reboot de Resident Evil, o filme live action novo, que ia ao ar amanhã, inclusive eu editei ele agora há pouco, e já subi ele aqui pro YouTube pra sair amanhã, mas cá estou eu de novo, terceiro vídeo, já posso pedir música no Fantástico, de emergência, esses vídeos de urgência aí, porque saiu uma imagem nova do filme de Resident Evil, né? Então eu queria comentar um pouquinho com vocês dessa imagem, eu gostei bastante, né? E aí eu acho que a gente pode continuar o diálogo civilizado, pelo amor de Deus, nos comentários, então... Bom, vamos dar uma olhada na imagem e aí a gente conversa melhor, tá bom? Bom, tá aí a imagem, galera, eu tirei a minha câmera, né? Porque ia ficar bem no rosto do Esker ali, então eu tirei a minha câmera. E vamos lá, da esquerda pra direita, quem são os personagens? Na esquerda, a gente tem o Chris, Chris Redfield, interpretado pelo Robbie Amell. Do lado dele, atrás ali, a gente tem o Richard Aiken, que originalmente ele é do Bravo Team, então eu acho que eles devem transformar a equipe desse filme em uma única equipe dos Stars, eu não sei se eles vão misturar Alf e Bravo, sabe? Eu acho que vai ser uma equipe só, e ele é interpretado pelo Chad Rook. Do lado do Chad Rook, a gente tem a Hannah John Kemen, como o Jill Valentine. E do lado dela, ali na direita, na ponta direita, a gente tem o Albert Wesker. E ele é interpretado pelo Tom Hopper. Bom, eu voltei a minha câmera aqui, né, gente, pra gente poder comentar um pouquinho. Eu, particularmente, gostei bastante, viu? Eu, como vocês sabem, eu sou super desapegada em relação aos filmes serem super fiéis aos jogos, eu sou mega desapegada a isso, recomendo que vocês também sejam, né? E, bom, como sempre, o Chris tá perfeito, né? Eu acho que o Robbie Amell tá perfeito como o Chris. O Richard Aiken, né, que vai ser interpretado pelo Chad Rook, também eu gostei bastante. E, assim, o Richard, ele seria do Bravo, né? Então, ele estar aí é estranho. Não tem nada a ver com os jogos, né? Porque o Richard, a gente vai encontrar ele na mansão. E ele é de outra equipe, ele não é da equipe Alpha, né? Então, a equipe Bravo teria chegado antes na mansão. E a equipe Alpha encontra a equipe Bravo. Tá todo mundo lascado, né? Menos a Rebeca, que é a única que sobrevive. E, provavelmente, foi com Deus nesse filme, né? Eu gostei da Hannah, cara. Eu gostei dessa versão da Jill, sabe? Eu acho que, ainda mais nessa foto, assim, ela tá bem com cara de Jill. Essa calça alta dela me lembra muito a Jill do live action, da abertura live action do 1 de 96. Então, a roupa tá muito em 1998. Eu gostei bastante disso. Tá bem anos 90, assim. Eu curti bastante também. E eu acho que esse cabelo solto, esse cabelo comprido dela, preso, assim, lembra muito uma coisa meio Revelations, né? E o Wesker, eu vou até tirar minha câmera aqui de novo, né? Só pra eu poder, opa, só pra eu poder comentar do Wesker. Eu gostei demais do Tom Hopper como Wesker, gente. Eu gostei muito dele como Wesker. Ah, ele não tá de óculos escuros. Era uma coisa que, inclusive, a galera reclama muito, né? Pega no pé. Nossa, o Wesker, como ele tá de óculos escuros na floresta, não deve estar enxergando nada, não sei o quê. Muita gente até usa o argumento de que ele já tá infectado, por isso que ele tá de óculos escuros, quando, na verdade, de acordo com o Umbrella Chronicles, que é canônico, o Wesker, ele se infecta dentro do laboratório, instantes antes de acontecer, dele mostrar o tyrant pros stars, né? De acontecer a morte fake dele, né? Então, aí, nesse momento, ele ainda não tá contaminado, né? No jogo também, né? Nesse momento da mata, ele não tá contaminado, né? Então, bom, deixa eu voltar a minha câmera aqui. Eu gostei, gente. Eu gostei. Sei que vocês vão reclamar, né? Mas eu curti. Eu curti. E fica de novo a dica. Desapeguem dessa fidelidade, desapeguem de vocês ficarem tendo mega expectativas de Resident Evil, desse filme live action, ou de qualquer live action, ser totalmente fiel aos jogos, tá? A gente tem que... Tem que desapegar, não tem jeito, gente. É o famoso... Como é que é? O sofrimento é opcional, gente. O sofrimento é opcional, né? Então, é isso. Eu acho que... Eu acho que tá bem legal. Eu acho que tá bem legal. Eu não tenho grandes expectativas em relação a esse filme, como eu já disse, acho que umas 50 vezes aqui no canal. Mas eu curti. Eu curti. Bom, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Eu quero saber a opinião de vocês. Tentem ser respeitosos, tentem ser civilizados e não ficar brigando nos comentários. Gente, pelo amor de Deus, não fiquem brigando por causa de filme nos comentários, tá? Vamos ter calma, nós, né, gente? Vamos ter calma, nós. Enfim. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Como esse vídeo, ele é meio que de urgência, assim, só lembrá-los, né, que vocês podem nos apoiar lá no Padrim, vocês podem também nos apoiar sendo membros, pode apoiar sendo sub lá no site roxo. E, inclusive, hoje no site roxo, a gente vai continuar o gameplay de Tormented Souls, que eu tô amando. Eu tô amando Tormented Souls, que é um novo survival horror, né, e ele é bem baseado, bem inspirado nos survival horrors dos anos 90. Então, você... Dos anos 90, assim, anos 90, 2000, né? Então, tem muito climão de Resident Evil, de Silent Hill, de Fatal Frame, tudo junto e misturado, e tá uma delicinha. Então, vão lá, 19 horas, no site roxo, pra assistir a continuação do gameplay. A minha primeira vez jogando, provavelmente vai ser a única, né, não sei se eu vou jogar de novo e tal depois, mas eu tô adorando, e a live ontem, a gente fez ontem, a gente começou ontem, foi muito legal, tá bom? Então, eu conto com a presença de vocês lá. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo, e tchau!